Vinícius Moura, um beijo Vinícius, mandou cincão, hein, tio Chico? No futuro, a Badiade pode abrir as portas para outras montadoras. Virem pro Brasil? A Badiade não, a Badiade não, é o mercado, o mercado brasileiro pode abrir as portas pra outras montadoras. A Badiade não, a Badiade tá, ela aproveita a oportunidade. Não, a Badiade não, o mercado brasileiro pode abrir as portas pra outras montadoras. Mas tudo isso depende da situação econômica, da política de abertura de mercado, e não somente em favorecer as empresas que estão aqui hoje e que não oferecem bons produtos pra gente. Eu falo bons produtos, produtos seguros, com preço bom, não existe competitividade no nosso país. Então tudo isso depende do mercado, tudo isso depende da política. Por isso que eu digo pra vocês, quando a gente fala de política aqui no canal, a partidária, o que é a partidária? Eu não falo de um partido, eu não falo de um político, eu não falo de uma ideologia. A gente aqui bate um papo genérico sobre política, porque quando a gente fala de preço do combustível, preço da moto, preço do dólar, quando a gente bate esse papo, nós estamos sim falando de política. E aí esse é o momento da gente falar mais ainda de política, porque é um ano eleitoral. É um ano que vocês têm que se conscientizar pra quem vocês vão votar. Qual é o deputado? Qual é o senador? Pra quem vocês vão votar? Pra estar lá no Congresso? Pra poder votar as leis, pra nos beneficiar não somente como cidadãos, mas como motociclistas também. Então tem que cobrar desses caras. E pensar também em qual tipo de política pública que vocês querem. Não adianta pensar que uma marca vai trazer outras marcas. Se dependesse da marca, só teria ela aqui. Seria um monopólio. Se depender da Honda, ela fica só vendendo moto aqui sozinha. Então não, nenhuma marca vai trazer outras marcas. Sim, o mercado pode abrir as portas pra novas marcas. É isso que nós desejamos. Tem Benelli, que tem que vir pra cá pro Brasil pra poder entregar motos que vão entrar em competição direta com a Honda. Motos de média alta cilindrada, média cilindrada. Outras marcas que podem vir pra cá também. Tem motos elétricas que podem vir pra cá, marcas de motos elétricas. Mas qual é o fator que atrapalha hoje? Custo Brasil, que são os impostos absurdos. O protecionismo de algumas marcas, como Honda e Yamaha. Existe um lobby muito forte. A nossa economia que está péssima. Só quem é muito louco que acha que está tudo bem. E a nossa instabilidade política, jurídica e econômica. Está tudo doido aqui nesse país. Entendeu? Então, vocês têm que pensar em uma situação que, obviamente, nós nunca teremos. Não vou dizer nunca. Mas, nesse período de polarização que nós vivemos, de azul e vermelho, ou roxo e amarelo, pra cima e pra baixo, direito e esquerda, e não no pensamento coletivo, né? De olhar, pô, o que é bom pra gente? Tá, eu quero te ouvir. Você não concorda com o meu pensamento. Mas, tá, fala aí que eu quero te ouvir. E o outro falar, não, deixa eu falar pra você entender. Mas, depois você fala, eu vou ouvir também. Ninguém quer isso. Tipo, você não presta, você é comunista. Não, você não presta, você é fascista. Então, ninguém quer ouvir o outro. Isso tudo gera instabilidade. Tudo isso gera. Mas, as pessoas estão doidas. Todo mundo parece que colocou um pouco de bosta. Um pouco não. Sempre tem bosta na água da gente que a gente bebe. Mas, parece que a gente tá comendo bosta, literalmente. Todo mundo tá loucão, entendeu? E não entende que essa instabilidade toda gera problema pra gente ter motos legais, um mercado interessante. Aí, vai ter uma pessoa que diz, ah, mas o mundo inteiro está em recessão, caminhando pra recessão. Verdade. Mas, a gente podia tá melhor, né? Um pouco melhor. Não nessa bosta que a gente tá nadando aqui hoje. A situação de instabilidade. Eu já falei pra vocês no ano passado. Segundo semestre de 2022 vai ser muito tenso. E tá começando. Já estamos no segundo semestre. Já começou aí os pipocos aí. E tudo isso afeta o quê? Afeta o preço do cafezinho, o preço do pão, combustível. Tudo isso pipoca. Por quê? Porque as coisas importantes não estão sendo resolvidas. As coisas menos importantes, ou importantes pra algum grupo, isso vai ser resolvido. Mas as coisas importantes pro coletivo não serão resolvidas. E aí, pra quem acha que eu tô falando de partido A, partido B, tira a serinha do ouvido, porque tá obstruindo. Eu não tô falando de partido A, partido B. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.